Na primeira publicação desse vídeo, muita gente se perguntava nos comentários que cachorro era esse. Esse animalzinho é uma hiena malhada de 70 quilos. Ela morde mais forte que um leão. Na Etiópia, a domesticação de hienas é comum e autorizada pelo governo. Durante séculos, ela atacou a população. Então, a solução foi construir buracos nos muros das cidades e jogar restos de comida para as hienas. Então, elas passaram a comer a comida e perder o interesse pelos humanos. E assim foi criando uma relação entre homem e hiena. De acordo com o povo raliri, não existe ataque de hienas há 200 anos.